Música Nas aulas presenciais tem todos os cuidados que também tomam um certo tempo da nossa aula, né? A gente tem que estar sempre preparado com o álcool gel, com o álcool, passar álcool nos violões e tudo mais. Mas assim, a experiência de aula mesmo está sendo maravilhosa, né? Os alunos estão super colaborativos, tem alguns dos palcos, às vezes, devido à pandemia, né? Às vezes está com Covid, às vezes, enfim, não quer vir para a aula com medo, mas, de pegar o Covid, né? Mas assim, está sendo uma experiência super bacana, assim, é muito bom voltar para esse ambiente escolar, né? Depois de tanto tempo. Música Minha mãe, ela trabalha aqui, daí eu estudo aqui. Eu, minhas violões, eu gosto muito, eu tenho violão em casa. Daí eu peguei, eu queria aprender, daí minha mãe me botar a aula de violão. Porque é simples, porque eu gosto mais de violão. Aqui, minhoquinha, né? Que vai, vai, então ele vai vincelando aqui. A corda de violão. A gente percebe que, ao longo das aulas, eles vão captando coisas muito mais fáceis, né? No primeiro momento, é sempre um pouco, é um embate, né? É uma coisa diferente. Trabalhar com música dentro da escola regular, no primeiro momento, é um pouco diferente, assim, para eles. Eles não estão acostumados com isso. E aí, depois, eles têm uma, eles criam uma rotina, né? Uma forma de vir para a aula. Eles já estão esperando alguma coisa. Eles já saem cantando daqui. Eles, enfim, fazem a percussão corporal que a gente estava trabalhando antes. Eles saem fazendo. Eles brincam com os colegas com isso. Então, está sendo bem, bem bacana, assim, o trabalho. Sempre quando eu passava aqui, eu queria, eu vi os violandos e eu queria fazer. Daí eu falei para a minha mãe e ela me colocou aqui. O projeto, assim, está de parabéns com isso. Porque a gente sabe que a música no ensino regular é muito importante, né? E seria o sonho se todas as escolas pudessem ter esse ensino regular de música, né? E eu acho que esse projeto, mesmo isso ainda não sendo possível, né? Esse projeto, ele abraça muito isso. E ele, nossa, realiza esse sonho que é de muitas crianças aprenderem a tocar um instrumento musical aqui, especificamente o violão, né? Então, eu acho que é maravilhoso. E espero que o projeto continue com esse, mesmo não sendo eu professora, mas que continue com essa trajetória, que é muito bacana o trabalho. Perna, 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 barriga, 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 barriga. Jornal do meio-dia, apoio cultural, farmapop, farmácia de manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é dia 1º de outubro e estamos começando o Jornal do Meio-dia desta sexta-feira. O JMD de hoje está bastante cultural. Nós temos alguns convites para te fazer. O primeiro é o lançamento de um livro brincante que acontece hoje. O outro convite é para assistir o festival de curtas da espetáculo. E tem mais evento na região. Hoje começa a Oktoberfest Maratá. Mas antes desses convites, a gente fala sobre o dia do vereador, que é comemorado hoje. A celebração foi instituída no Brasil por lei em 1984. E a escolha pelo dia 1º de outubro se deu porque foi nessa data que o ex-imperador Dom Pedro I oficializou as normas que definem um cargo no país. Aqui no Vale do Caí são mais de 100 parlamentares que atuam em prol da comunidade. Neste 1º de outubro é comemorado o dia do vereador. De origem do grego antigo, a palavra significa vereda ou caminho. A função do vereador é ser a ligação entre o povo e o governo. Ele é quem deve ouvir a comunidade, propor e aprovar pedidos na Câmara Municipal e fiscalizar se o Executivo está colocando em prática. Os vereadores fazem parte do poder legislativo, ou seja, propõem, discutem e aprovam as leis municipais. Na Câmara Municipal, os projetos, as emendas e as resoluções passam por avaliação de comissões e votação no plenário. Mesmo que sejam aprovados, os projetos passam pelo prefeito, que pode vetar ou aprovar as propostas. Além disso, os vereadores são fiscalizadores da administração, cuidando de aplicação de recursos e orçamentos. A Câmara Municipal de Montenegro teve sua primeira formação legislativa em 1873, contando com sete vereadores. Atualmente é composta por dez parlamentares. No Vale do Caique, é composto por 20 municípios, são 187 vereadores em exercício. Hoje inicia a 16ª Oktoberfest Maratá. Logo mais às 5 horas da tarde, tem o desfile das Soberanas e da Bandinha Típica pelas principais avenidas de Maratá e Broxer. As atividades da Oktoberfest ocorrem durante todos os finais de semana de outubro, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19. Você pode conferir a programação completa nos canais oficiais do evento. E agora vamos saber a previsão do tempo para o final de semana em Maratá, que tem festa. E na região, o sábado vai ser de céu encoberto e tem chance de chuva à noite. E no domingo, a previsão é de chuva durante todo o dia. A temperatura em ambos os dias varia de 15 a 24 graus. E antes do nosso intervalo, nós reforçamos a importância de seguir os protocolos de saúde. Use máscara de forma correta, passe álcool em gel e mantenha o distanciamento físico. E daqui a pouco, nós estamos de volta. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. Música Ter amigos de qualquer idade Exibir toda a nossa cidade Conhecer o Morro da Formiga Rio da Mariazinha Passear de barco no cair O Rio da Mata não poluir No Porto das Laranjeiras Andar de bici pela beira Curtir o sol Pescar de anzol Tomar um chimarrão Visitar nossa estação Mas se a gente olhasse Para as nossas maravilhas Seríamos gratos Todos os dias A lenda do gigante dormindo Acaciais e o tanino Acaciais e o tanino Cuidar bem da natureza Plantar árvores com certeza Subir o Morro São João Um monte negro no coração Feira de artes lá na praça Encanto a toda gente O centenário no domingo Pra um encontro divertido Praticar o morro Praticar o seu esporte Tocar o instrumento Sentir no rosto o vento Mas se a gente olhasse Para as nossas maravilhas Seríamos gratos Todos os dias Mas se a gente olhasse Mas se a gente olhasse Para as nossas maravilhas Seríamos gratos Todos os dias Na fundar de expressão Carregada de emoção Regar as flores Cultivar amores Andar de boa Ficar à toa Contemplar as belezas Comer umas vergas Homenagear Essa cidade especial Mas se a gente olhasse Para as nossas maravilhas Seríamos gratos Todos os dias Mas se a gente olhasse Para as nossas maravilhas Seríamos gratos Todos os dias Voltamos com o Jornal do Meio-Dia E agora a gente te faz Mais um convite Hoje à noite Tem lançamento virtual Do livro Brincante Cria Reúne atividades lúdicas E leitura Oferecendo autonomia E conhecimento Aos pequenos Vamos conhecer agora Um pouco mais Dessa obra Faiana Tonins É educadora criativa E autora do livro Brincante Cria Juntamente com o mago Da criatividade E a fadinha da imaginação A escritora oferece um universo De possibilidades As crianças Então eu apresento para vocês O Cria Ele é um livro brincante Ah, o que é um livro brincante, né? Um livro brincante É um livro que não é atividade E também não é só leitura É um livro que te transporta Para os universos criativos E que te faz criar brincadeiras Te faz acreditar no teu potencial, né? Ele começa Com algumas atividades De autoconhecimento Dizendo de onde vem as ideias Falando sobre a criatividade Tem um pouquinho assim É uma jornada muito bacana Para a criança Porque ela se conhece E se entende E logo depois Tem duas rotas de meditação Que é encontrando O mago da criatividade E a fadinha da imaginação Que é sensacional Eu gosto muito dessa dinâmica Inclusive para professores Para pais em casa Essa dinâmica é bem bacana E logo depois De tu conhecer a criatividade E a imaginação Através da fadinha e do mago Tu cria brincadeiras Tem possibilidade das crianças Brincarem fora do livro Com o livro Dentro do livro Com o livro Chamar a família inteira Ou não Para brincar Então ele é realmente Um universo de possibilidades Não é uma ferramenta pequena, né? Ele tem 50 páginas O lançamento do livro Brincante Acontece hoje à noite Às 7 horas No formato virtual Para saber mais Sobre o cria E conversar com a Faiana Basta acessar o Instagram Da Z Multieditora Responsável pela publicação Da obra E a gente tem mais um convite Para ti Amanhã tem o festival De curtas Da Tinkerbell O evento é uma apresentação Da espetáculo Escola de Arte A transmissão ocorre ao vivo Pelo YouTube E confira mais informações Sobre essa atividade E este final de semana Vai acontecer O espetáculo Tinkerbell Eu estou aqui do lado Das professoras A Débora E a Ana Júlia Ele vai acontecer Pelo canal Do Diogo Santos da Cruz É isso mesmo? Isso Neste sábado Às 20 horas Vai Nós vamos apresentar O festival de inverno Curtas De Tinkerbell Ele vai A gente vai postar O link Nas redes sociais Da nossa escola Da espetáculo Escola de Arte Tanto no Facebook Quanto no Instagram Clicando no link Da bio do Instagram Vai ter o link Do YouTube Indo direto Para a apresentação E no Facebook Também Ana Júlia E o que as pessoas De casa Vão poder assistir Desses curtas? Então Esses curtas Eles são Seis mini histórias Da Tinkerbell Que as meninas Interpretaram E gravaram A partir de danças São eles Se a cor combina A cerejeira das fadas Que mal a num gnomo Tinque esconde Só uma das meninas E pozinho mágico São histórias menores Mas que vão dar Todo um gostinho especial Para o sábado Que bacana Bom E para o final do ano Já estão preparando Algo bem especial né? Sim Para o final do ano A gente continua Na temática da Tinkerbell Agora com o filme Tinkerbell Uma aventura das fadas Que é o primeiro filme Da Tinkerbell Que conta a história Do nascimento das fadas Como ela se descobre né? No seu elemento Qual é o dom dela E nós vamos gravar No final de novembro E vai ao ar Dia 19 de dezembro Às 20 horas Também gratuito Qualquer pessoa É só acessar o link Que vai poder assistir Bacana Muito obrigado E parabéns Pela iniciativa Muito obrigada TV Cultura do Vale A arte está na vida Nos dias 4, 5 e 6 de outubro A Fundarte promove O 27º Seminário Nacional De Arte e Educação E por conta disso Não temos a exibição Do Jornal do Meio Dia A gente volta A se encontrar aqui No programa Na próxima quinta-feira Dia 7 O JMD de hoje Fica por aqui Você já sabe Pode conferir toda a nossa Programação no Facebook E no Youtube E agora você confere O programa Receita em Minutos Com Jefferson Alves A todos vocês Que nos acompanham Uma boa tarde E um excelente final de semana Hoje é dia do Receita em Minutos E a receitinha de hoje É um macarrão de forno Dá só uma olhada Viram só? Delícia, né gente? Uma pesquisa mostrou Que o macarrão está em 99,3% dos lares brasileiros E o Brasil é o terceiro maior consumidor De macarrão no mundo Agora vamos aos ingredientes Da nossa receita 250 gramas de macarrão parafuso cozido 150 gramas de presunto em cubos 150 gramas de mussarela em cubos 170 gramas de azeitona 250 gramas de carne moída cozida Com bastante molho Uma lata de milho e ervilha Salsinha a gosto E queijo parmesão a gosto Vou começar colocando o macarrão Em um recipiente O macarrão já está cozido al dente É importante ficar atento ao cozimento da massa Para ela não cozinhar demais Geralmente vem o tempo ideal de cozimento na embalagem Esse aqui eu deixei por 5 minutos Cozinhei apenas com água e sal Sal a gosto Agora eu vou misturar os outros ingredientes Começando pelo presunto cortado em cubinhos Em seguida o queijo mussarela cortado em cubinhos Agora a azeitona picada Eu prefiro a azeitona sem caroço Estou usando aqui a azeitona verde Você pode usar a azeitona preta se preferir Não tem problema Vou colocar o milho e a ervilha Que eu acho uma delícia E combina muito com esse prato Salsinha a gosto Que pode ser substituído por coentro também Fica incrível Vai muito da sua preferência Agora eu vou colocar a carne moída cozida Eu já deixei pronta para ficar mais prático Mais rápido É importante deixar ela com um pouco de molho Isso facilita aqui na hora de misturar Já influencia no sabor Se você gostar muito de um molho E preferir mais molhadinho É só colocar mais molho Fica a seu critério Para mim essa quantidade já é ideal Agora é só misturar tudo com a ajuda de uma colher Depois de misturar Coloque um recipiente que vá ao forno Espalhe bem Coloque o queijo ralado por cima Olha isso gente Já deu vontade de comer Agora é só levar ao forno até o queijo derreter E eu já mostro o resultado para vocês Prontinho Olha como fica o macarrão de forno Gente Mais um prato facinho de fazer Que fica pronto em minutos Se você quiser pode substituir a carne moída por frango Bacalhau Palmito Você decide Vou tirar aqui um pouquinho para vocês verem melhor Olha só o queijo derretido Humm da água na boca Gente Delícia Que delícia Mais uma receitinha prática para você nesta sexta-feira Espero que vocês tenham gostado Semana que vem tem mais receita em minutos Esse trabalho então vem de longa data E a partir dos anos a gente vê assim a evolução A parte do canto Até porque o canto ele vem Ele vem num processo de coadjuvante do projeto Porque o mote do projeto é a socialização De pessoas acima de 60 anos Então esse é o verdadeiro mote do projeto E o canto claro que ele vem se desenvolvendo A gente está fazendo Infelizmente agora Neste momento De pandemia A gente teve que dar esse recuo Teve que dar essa parada Mas Há uma expectativa muito grande Para que se volte à normalidade E que tudo se restabeleça ao normal E cada vez mais a gente Prosseguindo com qualidade desse grupo Eu fui a primeira escrita do nosso coral Isso faz Acho que uns 15 ou 16 anos já Senti muita falta Muita falta Olha Muito bom estar com vocês aqui Com a Fundarte O que é mais ente qual? Tocoral 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 Por quê? Porque faz bem Isso faz bem Isso traz coisas boas para a gente A gente se sente mais valorizada Fica muito bom para a gente estar num Se apresentar num Para um grupo público e tudo É muito bom A gente tinha isso aí Como já virou assim Quase que uma rotina Então isso aí eu sentia falta Passe fez falta Como se a gente deixasse de viver Durante todo esse período Eu me senti uma morta viva dentro de casa Sem ter o que fazer Sem poder falar com ninguém Foi horrível, horrível A expectativa foi enorme Guria Foi assim Dias maravilhosos Dias de muita emoção Até chegar a este momento Poder reencontrar as gurias Sabe? A saudade enorme Que toda noite eu senti O dia todo A vida toda De repente Enquanto as gurias Tu mata a saudade Coisa mais boa do mundo Não existe um momento melhor do que este Um momento único E muito bom Eu já vou já como amigo Quem mais sente sofre mais A saudade é um castigo Para me viver a vida E um amigo E um amigo E um amigo E um jovem E um jovem E um jovem E um jovem A Associação Amigos da Fundarte é uma associação cultural de natureza privada e sem fins lucrativos. Tem como objetivo apoiar as atividades comunitárias e pedagógicas da Fundarte. Com o trabalho da associação, a Fundarte conseguiu manter importantes projetos em 2020, como o projeto Dançar, que atendeu 150 alunos, o projeto Ação Comunitária, com atendimento descentralizado de 200 crianças, jovens e adultos, e o projeto de eventos Fundarte Cultural, que atingiu um público superior a 5 mil pessoas fisicamente e mais de 84 mil visualizações nos eventos online. A associação tem como fonte de recursos a mensalidade dos associados, doações, patrocínios de projetos culturais, doação de imposto de renda à pessoa física e jurídica e ações sociais para manter as suas atividades. Você pode contribuir de forma espontânea com qualquer valor. Agora, a AF tem Pix. Acesse o QR Code para apoiar ou use a chave aaf.fundarte.rs.gov.br. Seja um amigo da Fundarte. Associe-se na AF. O associado tem um desconto especial nos eventos da Fundação e ainda participa do Círculo da Cultura, tendo desconto especial em estabelecimentos comerciais e de serviços de Montenegro. Informações pelo telefone 3632-1879. Tu sabia que anualmente a Fundarte atende 1.300 alunos? 50% deles não pagam absolutamente nada para estudar aqui. 38% tem algum tipo de redução na mensalidade. E 18% pagam uma parcela mensal que não chega a R$ 165. A Fundarte é de Montenegro e Montenegro é a cidade das artes. Em 2020, o projeto Ação Comunitária Fundarte recebeu o prêmio Líderes e Vencedores, na categoria Expressão Cultural. A honraria foi concedida pela FederaSul e pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O projeto, que atendeu em oficinas e workshops de arte mais de 200 crianças, jovens e adultos vinculados a escolas públicas ou associações de bairros de Montenegro, é mantido exclusivamente pela Fundação John Deere, através da Lei de Incentivo à Cultura. Na ocasião, quem recebeu o prêmio foi a presidente da Associação Amigos da Fundarte, Maria Terezinha Kramer Canelo, em cerimônia na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Esta honraria concedida pela FederaSul e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nos envaidece pelo reconhecimento de nosso trabalho. A Fundação Municipal de Artes de Montenegro, Fundarte, parceira nos projetos da Associação Amigos da Fundarte, AAF, recebe este prêmio com muito orgulho. Orgulho este que nos motiva a continuar realizando essas ações sociais em nossa comunidade, cada vez de forma mais intensa. Não podemos deixar de destacar, neste momento, o financiamento da Fundação John Deere, que é quem viabiliza o projeto Ação Comunitária Fundarte, que é quem acredita que a arte é educadora, a arte é transformadora. As oficinas oferecidas em 2020, de violão, flauta doce, banda escolar, com sopos e balizas, percussão, coro para senhoras com mais de 60 anos, workshops de teatro para professores, atendem mais de 200 alunos, que provavelmente não teriam acesso à arte de outra forma. Para 2021, estão previstas cerca de 320 vagas. Além disso, anualmente, são realizadas mostras para a comunidade participante do projeto. Iniciamos este trabalho, ainda tímido, em 1996. Agora, ganhar este reconhecimento é extremamente importante e motivador para continuarmos moverizando o ensino das artes e transformar vidas em nossa região. Muito obrigada a todos. Saiba mais sobre o nosso projeto. Acessando o site www.fundarte.rs.gov.br Minuto Cultura Doadora Você sabe como ser um doador de órgãos? O primeiro passo é a informação. Quantas vidas um doador pode salvar? A pessoa que decide ser um doador pode salvar até oito vidas ou mais. Isso porque, de cada doador, podem ser doados duas córneas, dois pulmões, dois rins, coração, fígado, pâncreas, intestino, pele, ossos e tendões. No caso dos pulmões e dos rins, duas pessoas diferentes são salvas em cada caso. Pulmão direito vai para uma pessoa e pulmão esquerdo para outra. E o mesmo vale para os rins. Se você for doador de ossos e tecidos também, o número de pessoas ajudadas aumenta ainda mais. Saiba mais sobre a doação de órgãos e transplantes em culturadoadora.org.br Sou doador. Multiplique essa ideia. Se você for doador de órgãos e transplantes em culturado.org.br Se você for doador de órgãos e transplantes em Se você for doador de órgãos e transplantes em culturado.org.br Se você for doador de órgãos e transplantes em culturado.org.br Se você for doador de órgãos e transplantes em